A Jack Motors lança o SUV Jack T5 e abre uma boa esperança de que esse modelo pode ser fabricado na Bahia em 2017. Bons ventos e boa notícia que Léo Bala foi conferir. E a equipe do Bahia Motor veio mais uma vez até a cidade de São Paulo agora para o lançamento da Jack Motors. É o novo T5, a Jack que completa 5 anos aqui no Brasil. Nossa equipe veio aqui e nós vamos fazer o nosso test drive que nós não somos bestas nem nada. Vamos pegar esse Jack T5 e vamos para a Riviera. Uma praia bem bonita, uma paisagem maravilhosa. Então, vamos nessa, vamos de carona com o Bahia Motor. O novo T5 já está nas concessionárias. O novo SUV compacto é o novo destaque da Jack Motors. Chamando muita atenção pelo desenho moderno e também pelo padrão mais apurado do acabamento interno. Segundo a marca, a engenharia já rodou cerca de 1 milhão de quilômetros em território brasileiro com o novo SUV. O que possibilitou identificar presencialmente os ajustes que foram necessários para deixá-lo aos gostos do brasileiro. O novo Jack T5 tem 4,3 metros de comprimento e 2,5 metros de distância entre eixos. O motor é o conhecido 1.5 16 válvulas VVT Jet Flex, que já é usado no J3S e no J3 Turin S, com 125 cavalos de potência na gasolina e 127 cavalos de potência no etanol. A versão topo de linha é equipada com faróis com luzes diurnas de LED e regulagem elétrica de altura no fecho. Lanternas traseiras também em LED, controle de estabilidade e de tração. Além do controle de saída em rampa, sensor de estacionamento traseiro, ar-condicionado digital, bancos revestidos em couro ecológico, direção elétrica e o sistema multimídia com uma tela de 7 polegadas. Além da câmera de ré. Sérgio Rabib, que é presidente da Jaque Motors no Brasil, conversou com a nossa equipe e destacou as novidades da marca. Agora a equipe do Bahia Muto vai conversar com Sérgio Rabib, que é presidente da Jaque Motors no Brasil. De antemão, trouxeram a gente aqui para a cidade de Riviera, certo? Onde o calor está mais de 40 graus, tanto que eu já troquei até a camisa porque eu já não estava aguentando. Mas foi por um bom motivo o lançamento do Jack T5. O que é que tem de novo no carro? É, nós estamos aqui num calor soteropolitano, né? Porque a Bahia também é quente. Eu gosto muito da Bahia, vou muito para a Bahia. Tenho casa na Bahia, no sul da Bahia, em Trancoso. Mas aqui está tão quente quanto... E o pessoal lá fala... O que a gente chama de Bahia é Salvador, né? Isso. É isso. O resto não é Bahia. O Jaque T5 é um SUV de porte médio, motor 1.5. Ele é classe A de consumo, ou seja, um carro muito econômico. E a grande característica desse carro é que ele é o carro da Jaque mais vendido na China e ele é o terceiro SUV mais vendido no mercado chinês. Ou seja, ele vende muito lá. E o mercado chinês é um mercado de 2 milhões de carros por mês. Ou seja, a China vende por mês o que o Brasil vende por ano. Porque hoje o nosso mercado, ele é 2 milhões de carros por ano. Ou seja, o mercado lá é extremamente competitivo. O T5 é um carro moderno. Ele tem uma direção elétrica extremamente macia. É um carro gostoso de dirigir. Silencioso. Tem tela de multimídia de 8 polegadas, que é enorme. É 30% maior que uma tela normal. Ele tem características extremamente modernas. Ele já vem com couro na versão mais equipada. Ele já vem com couro de fábrica. Ou seja, vai ser um grande sucesso de venda. E tem 6 anos de garantia, como todo o Jaque. Agora, já que falamos do Jaque T5, vamos lá para a fábrica na Bahia, na cidade de Camaçari. Está quase pronto. O que aconteceu com a fábrica? Nós simplificamos o projeto. A gente tinha um projeto muito grande. 1 bilhão de reais de investimento. 100 mil carros de programação, de fabricação, etc. Nas atuais condições do mercado brasileiro, primeiro de volume, mercado caiu metade. E de câmbio, o dólar foi de 2 para 4. Nós temos que fazer um projeto menor, mais adequado para a realidade. Mas, ainda assim, uma fábrica. Vai ser lá em Camaçari, como estava previsto. Nós já estamos andando com a fábrica. Já estamos começando a importação dos primeiros equipamentos. E eu acredito que os primeiros carros, mas que é carro de homologação ainda, vai ser o T5 automático, que nós vamos fabricar na Bahia. Agora, para quem está em casa, vamos lá. O que é o carro de homologação? Só para quem está em casa entender, ficar bem claro. O carro de homologação é assim. Para você vender um carro no Brasil, ele tem que ser aprovado pelas autoridades brasileiras. O que a gente tem aprovado é o carro montado na China. O carro montado no Brasil, você tem primeiro que montar um lote de 5 ou 10 carros. E aí tem que fazer todos os testes que o governo brasileiro exige, que é assim em todo o país do mundo. E esse processo leva 6 meses. Aí depois você tem a homologação e você pode vender o carro fabricado no Brasil. Então, os primeiros carros vão sair final de dezembro, começo de janeiro, automáticos, T5 automático, mas para comercialização é um pouco mais para frente. Talvez maio, abril, junho, vai depender do tempo todo do processo.